Mesmo cachorrinho que a gente passou por ele, tá arrepiado, tá com medo, ficou um pouco tenso, certo? Então tá aqui bem receptivo, ó. Aqui afogado, certo? Cachorro calmo, firme, relaxado, certo? Tá ligado a mim e sabendo que realmente tem um líder sobre ele. O que falta de verdade é mais a questão de controle, certo? O curso sobre ele. O animal adulto tá com 9 anos, começou um tempo atrás que ia ficar agressivo com algumas pessoas e com alguns animais. Mas se mantém estável, certo? Agora já treinado, mas controlado. E se mantém o pulso sobre ele, fica tranquilo. Cheirando. O bicho levou no outro cachorrinho ali do rapaz, ó. O cachorro tá solto. E a gente tá aqui em boa viagem. Vem, vem. Vem. Vem.